Foi anunciado pela UCI esse mês as 19 equipes World Tour que vão estar presentes no pelotão principal o ano que vem e também as 16 Pro Tour que vão participar das grandes voltas e das principais provas. Se vocês quiserem saber quais são as equipes, fica no vídeo comigo até o final que eu vou passar para vocês o nome de todas elas. No ciclismo profissional a gente tem duas divisões de equipes de ciclismo, a gente tem as World Tour e as Pro Tour, a gente pode meio que dividir como primeira e segunda divisão. As equipes World Tour elas podem ser consideradas as equipes de primeira divisão do ciclismo, são as equipes que elas já tem as vagas delas garantidas em todas as corridas do ano, como Tour de France, Giro de Itália, Volta à Espanha, todas as clássicas, elas já tem o seu lugar garantido em todas as corridas. E a gente tem também as equipes Pro Tour que são a segunda divisão do ciclismo, que são equipes profissionais também, mas que elas não têm o seu lugar em todas as corridas. As equipes Pro Tour, no caso, se elas forem para um grande tour, como Giro de Itália, Volta à Espanha, Tour de France, elas têm que ser convidadas para poderem participar. Eu vou começar pela lista que foi anunciada pela UCI das World Tour e depois eu vou passar pelas Pro Tour. As equipes que têm a licença World Tour que foram anunciadas pela UCI são a Movistar, a AG2R agora, ela é a AG2R Citroën, a Bora Hansgrove, a Kofidis, a Deucunic Quickstep, a Groupama France DG, a Ineos Grenadiers, a Jumbo Visma, a Lotte Sudal, a Trek Sagafrido, a UAE Emirates, a Astana agora, ela é a Astana Premier Tech, a Bahrein Merida agora, ela é Bahrein Victorious, a Green Need, a Israel Startup Nation, a EF Education Nipo, a QBK Asus, o Team Sunweb agora virou Team DSM e a CCC não está esse ano no escalão principal e quem entrou no lugar dela foi a Intermarché Wante-Golbert. A única mudança que a gente teve do ano passado para esse ano foi mesmo a Intermarché Wante-Golbert que entrou no lugar da CCC. As outras equipes continuam as mesmas, mudou ali o nome de um patrocinador, o patrocinador principal pode ter mudado, mas a equipe continua a mesma. Já a segunda divisão, as Pro Team, foram anunciadas pela UCI. A Alpecin Fênix, a Andrane Diocattoli, a Bardiani, a WB Bingle, a Burgos BH, Caja Rural, Eolo Cometa, Cairn Pharma, Euscatel Euskadi, Gaspron Rusvelo, Halley Cycling, Vlander & Balois, Novo Nordisk, Total Direct Energy, Uno X Pro, Vinny Zabu Brado KTM, B&B Outels KTM, que é a Vital Concept, a Delco e também a Arcea Sumsit, a equipe do Nairo Quintana. Então são essas equipes que vão estar presentes no pelotão durante 2021, tanto nas grandes voltas quanto nas clássicas. Esperamos que 2021 aí, agora com essa vacina para a pandemia, possa voltar tudo ao normal, que tenhamos todas as corridas, que nada seja interrompido, que logo aí podemos voltar para as estradas e poder assistir as corridas de ciclismo também. Com certeza essas equipes vão entrar aí no pelotão para dar uma bagunçada no pelotão, para tentar ganhar a etapa, para tentar aparecer nas mídias. Se tiver alguma dúvida sobre alguma das equipes, deixa nos comentários, ou então entra lá no nosso Instagram, bikea2.pt, deixa uma mensagem lá, eu vou responder vocês, ou eu ou a Luciana responde vocês lá. Se vocês gostaram do vídeo, curte o vídeo, compartilha aí com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.